Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar esse preset aqui, tá um tutorial bem simples, direto, bem rápido pra você criar esse tipo de composição. Lembrando que tudo é adaptável, você pode ajustar se você quiser mais saturado, menos saturado, mais azulado, você fica livre aí pra fazer a criação. Então bora pro que interessa aqui é o seguinte, pra gravar o preset, talvez você esteja vendo isso aqui, mas eu me lembrei, eu me recordei disso depois que eu concluí o vídeo, então eu tô fazendo esse encaixe aqui no iniciozinho, tá? Pra gravar essa ação, você vai vir aqui em Window, Actions, vai clicar nessa pasta, vai dar um OK, vai clicar nessa folhinha e vai clicar em Record, tá? E aí a hora que chega na hora de encerrar, no final do vídeo, eu vou mostrar aqui como que faz. A primeira coisa aqui que eu vou fazer é bem simples, eu vou fazer a criação de uma layer de ajuste de Selective Color, e nesse Selective Color, eu vou vir aqui nos vermelhos, eu vou tirar o tom de ciano, vou tirar bastante de magenta, vou adicionar um pouco de amarelo, vai ser mais ou menos assim. Vou aqui nos amarelos, vou tirar mais ciano, adicionar amarelo, aliás, magenta, vou tirar amarelo, vou trocar aqui pros meus tons de verde, vou tirar o verde tudo, vou adicionar magenta aqui no máximo, tirar o amarelo no máximo, tá? E os pretos você pode subir aqui, posteriormente eu venho aqui pros pretos e eu vou adicionar um pouquinho disso aqui e tirar um pouquinho disso. Você pode, posteriormente, voltar aqui e criar uma nova layer aqui de gradiente, tá? Você pode criar um gradiente, deixa isso aqui radial, clica nessa cor, coloca aqui a cor preta, puxa essa aqui pra baixo pra ela sair, dá um OK, clica em Reverse, expande essa escala aqui pra ela ficar mais nas bordas. Vamos criar aqui um canal, uma layer de ajuste de curvas, a gente vai puxar isso aqui pra cima dessa forma, vai descer aqui, vai trazer isso aqui um pouquinho pra cima, dessa maneira, tá? Você vai criar uma layer nova, vem aqui, imagem, basta clicar nessa folhinha do mais, tá? Imagem, aplicar imagem, deixa assim dessa mesma forma, agora a gente vem aqui em filtro, e você também pode utilizar o efeito aqui de estilizar, tá? E utiliza Oil Paint posteriormente, vai fazer uma suavização, um efeito, um filtro que vai ficar bem bonito. Você pode deixar ele nas seguintes configurações, ou nessas aqui que eu tô mostrando, ou você pode fazer ele um pouco mais forte, puxando, por exemplo, 10, 10, 10 e aqui 0, por exemplo, que ele vai suavizar bastante, ou você pode deixar nessa configuração aqui que eu tô mostrando, que ele vai fazer de uma forma um pouco mais suave, tá? E aí você cria uma máscara, pega aqui o pincel, cor preta, e apaga aqui em algumas regiões com mais detalhe. Eu recomendo apagar, apagar aqui, por exemplo, nas áreas de mais detalhe, no cabelo, tá? Onde tem mais contraste, você deixa mais no fundo, e aí você vem aqui e tira um pouco da sua opacidade, que o efeito vai ficar um pouco mais suave. Fechar, você pode criar uma nova layer de curvas, por exemplo, vem aqui em azul, você pode subir um pouquinho esse azul e descer aqui, vai dar um aspecto aí bem legal, cria dois pontos, sobe esse aqui um pouco, ou desce, e esse aqui, se você subiu da direita, você desce da esquerda, se você desceu da esquerda, você sobe da direita, dependendo aí de como você fizer, tá vendo? Você chega em resultados bem bonitos. E eu vou fazer também um canal aqui de matriz de saturação, vou pegar essa mãozinha, vou clicar nesses tons aqui mais avermelhados, e vou tirar um pouco a saturação, vou vir nesses tons aqui e ampliar, tá? Então, basicamente, esse aqui seria o ajuste. Se você desejar, você pode criar um color do cap, e coloca aqui nessa opção de drop blues, tá? Olha só, você vai criar aí uma atmosfera melancólica, assim, um pouco mais triste, e aí pra compensar um pouco, você pode adicionar um pouquinho mais de contraste e de brilho, tá? No brilho, você faz o seguinte, nas partes que estouraram, você pega o pincel, deixa a opacidade aqui mais baixa, tipo uns 40%, e passa nesses pontos aqui mais estourados aqui. Você vai ganhar aí uma vida maior, tá? E não vai ficar com tanto contraste nessas áreas escuras. Vou clicar na primeira camada, e lá na minha penúltima camada, Ctrl G, tá aqui o antes e o depois. Se você desejar manter essa iluminação, mas quiser preservar esses tons do vermelho, você pode fazer o seguinte também. Você pode vir aqui em imagem, seleção, você clica em color range, vai clicar nessa cor aqui do vermelho, pega as contagotas de mais e clica em todas essas áreas dessa pigmentação. Diminui esse fuzziness aqui, até você basicamente visualizar só essas áreas, ó, da blusa, tá? Dá um ok. E ainda assim ele vai pegar muitas áreas em volta, mas aí é só a gente utilizar uma máscara e apagar depois. Agora eu vou jogar essa aqui pra cima, vou ativar o olhinho, e olha lá, tá aqui o tom. E aí se você quiser suavizar, você cria uma máscara, pega um pincel cor preta, deixa aqui em 100%, e tira aqui apagando os tons nas demais regiões. E se você desejar fazer um modo de mesclagem, uma interação diferenciada, você clica aqui, você pode colocar em color, por exemplo, ou luminosity, tá vendo? Fica bem bonito. Se você puder achar em normal, e tira um pouquinho da opacidade, você vai chegar num resultado muito bom, tá? Então tá aqui o antes e o depois. Uma edição aí simples pra você poder trabalhar. Agora, pra parar a ação, certo? Você vai simplesmente clicar aqui em stop. Você vai abrir de novo esse botão de play, vai lá em window actions, e dá um stop, e ele vai pausar pra você a ação, e você pode aplicar aí em todas as suas imagens. Lembrando, pra esse preset aqui específico, eu não recomendo você gravar essa etapa aqui de alterar a cor, tá? Pausa isso aqui antes. Então basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil. Agradeço demais. Se tiver tido alguma dúvida, pode comentar aí. Valeu, brigadão, sucesso! E aí E aí E aí E aí E aí E aí